Se você está na procura dos melhores descascadores, está no lugar certo. Hoje iremos mostrar os top 5 melhores descascadores de 2023. Antes de iniciarmos o top 5, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. E agora, iniciaremos o top 5, vamos nessa. Em quinto lugar temos, descascador suíço com serra vermelha para frutas. O descascador suíço com serra vermelha para frutas é um utensílio de cozinha versátil e eficiente projetado para facilitar o processo de descascar frutas. Com seu design compacto e funcional, esse descascador oferece uma maneira rápida e fácil de preparar suas frutas favoritas. Equipado com uma serra vermelha afiada e durável, esse descascador é especialmente projetado para lidar com cascas mais finas, como as encontradas em maçãs, peras e pêssegos. A lâmina serrilhada desliza suavemente pela casca, removendo-a de maneira uniforme e eficiente, enquanto preserva a polpa suculenta e saborosa da fruta. Além disso, o descascador suíço com serra vermelha para frutas também possui uma alça ergonômica que oferece conforto durante o uso prolongado. Sua empunha dura antiderrapante proporciona estabilidade e controle, tornando o descascamento uma tarefa fácil e segura. Com esse descascador prático, você economiza tempo e esforço na preparação de frutas, tornando-as prontas para consumo ou uso em receitas deliciosas. Seja para desfrutar de uma fruta fresca no lanche ou para criar sobremesas incríveis. O descascador suíço com serra vermelha para frutas é o companheiro perfeito na sua cozinha. Em quarto lugar temos... Descascador de batatas utilitá. O descascador de batatas utilitá é um utensílio indispensável em qualquer cozinha. Com seu design simples e eficiente, esse descascador torna a tarefa de descascar batatas rápida e fácil. Sua lâmina afiada e resistente desliza suavemente pela casca das batatas, removendo-a de forma rápida e uniforme. Com um simples movimento de mãos, você pode transformar batatas inteiras em batatas descascadas, prontas para serem cozidas, fritas ou utilizadas em diversas receitas. Além da funcionalidade, o descascador de batatas utilitá também oferece conforto durante o uso. Sua empunhadura ergonômica se encaixa perfeitamente na mão, proporcionando estabilidade e controle durante todo o processo de descascamento. Com esse utensílio prático, você economiza tempo e esforço na preparação das batatas, permitindo que você desfrute de refeições deliciosas com mais facilidade, seja para preparar um purê cremoso, uma batata assada crocante ou qualquer outra iguaria com batatas. O descascador de batatas utilitá é o aliado perfeito na sua cozinha. Em terceiro lugar temos... Descascador de tomates descomplica. O descascador de tomates descomplica é um utensílio inovador que simplifica o processo de descascar tomates. Com seu design inteligente e eficiente, esse descascador torna essa tarefa desafiadora em algo rápido e fácil. Equipado com lâminas afiadas e precisas, o descascador de tomates descomplica remove a pele dos tomates de maneira rápida e uniforme. Basta posicionar o tomate na base do descascador, girar a manivela e observar a pele sendo removida sem esforço, revelando a polpa suculenta e pronta para uso. Além da praticidade, o descascador de tomates descomplica também é fácil de limpar. Suas partes removíveis permitem uma higienização rápida e completa, garantindo a máxima higiene e durabilidade do utensílio. Com esse descascador inovador, você economiza tempo e energia na preparação de molhos, sopas e outros pratos que exigem tomates sem pele. Descomplica o seu processo culinário, permitindo que você aproveite ao máximo a experiência de cozinhar sem se preocupar com o trabalho árduo de descascar tomates manualmente. Seja um chefe profissional ou um entusiasta na cozinha, o descascador de tomates descomplica é um aliado indispensável para simplificar suas receitas e obter resultados deliciosos. Em segundo lugar temos, descascador suíço. O descascador suíço é um utensílio de cozinha clássico e versátil, conhecido por sua eficiência e praticidade. Com seu design compacto e funcional, esse descascador é uma ferramenta indispensável para descascar uma variedade de alimentos. Equipado com uma lâmina afiada e durável, o descascador suíço permite descascar legumes, frutas e vegetais com facilidade e precisão. Sua lâmina ajustável adapta-se perfeitamente às curvas dos alimentos, removendo a casca de maneira uniforme e eficiente, enquanto preserva a polpa suculenta e saborosa. Além disso, o descascador suíço é projetado para oferecer conforto durante o uso. Sua alça ergonômica proporciona aderência firme e controle, tornando o descascamento uma tarefa simples e segura. Sua construção durável garante uma longa vida útil do utensílio, resistindo ao uso diário na cozinha. Com o descascador suíço, você economiza tempo e esforço na preparação dos alimentos, tornando o processo de descascamento rápido e eficiente. Seja para preparar saladas frescas, legumes refogados ou qualquer outra receita, o descascador suíço é uma ferramenta confiável que simplifica suas tarefas culinárias. Primeiríssimo lugar temos, descascador suíço universal. O descascador suíço universal é um utensílio de cozinha versátil e eficiente que torna o processo de descascar alimentos muito mais fácil. Com seu design inovador e funcional, esse descascador é uma ferramenta indispensável na cozinha. Equipado com uma lâmina afiada e resistente, é capaz de descascar uma variedade de alimentos, como frutas, legumes e até mesmo queijos. Sua lâmina ajustável se adapta perfeitamente aos contornos dos alimentos, garantindo um descascamento preciso e uniforme. Além disso, esse descascador possui um mecanismo de giro, permitindo que você descasque de forma rápida e sem esforço. Basta deslizar o descascador sobre o alimento e girar a alça para obter resultados imediatos. O descascador suíço universal vermelho também oferece conforto durante o uso. Sua empunhadura ergonômica proporciona aderência firme e controle, tornando o processo de descascamento mais seguro e confortável. Com esse utensílio prático, você economiza tempo e energia na preparação dos alimentos, facilitando sua rotina na cozinha. Seja para preparar saladas frescas, pratos sofisticados ou snacks rápidos. O descascador suíço universal vermelho é a escolha ideal para simplificar suas tarefas culinárias e obter resultados de qualidade. Agradecemos por assistir ao nosso vídeo sobre descascadores de alta qualidade e desempenho excepcional. Esperamos que tenha gostado das informações e das vantagens que esses utensílios podem trazer para a sua cozinha. Se você deseja ficar por dentro de mais dicas incríveis de outros produtos inovadores, não deixe de se inscrever no nosso canal. Clicando no botão de inscrição abaixo do vídeo, você receberá notificações sempre que lançarmos novos conteúdos interessantes para você. Além disso, gostaríamos de convidá-lo a acessar os links na descrição logo abaixo, onde você encontrará informações adicionais sobre os descascadores mencionados no vídeo, bem como os links para adquiri-los. Não perca a oportunidade de ter esses utensílios práticos e eficientes em sua cozinha. Agradecemos novamente pelo seu interesse e apoio contínuo. Estamos comprometidos em fornecer produtos de alta qualidade e conteúdo valioso para todos vocês. Inscreva-se no canal e acesse o link na descrição agora mesmo. Até a próxima!